E aí Ei, ei, calma pra entrar, estabiliza, olha que ele abriu que você coloca, ajusta a tua mão aí, vai. Pessoal, é ponto isso aí, pessoal. Ei, 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 ajusta de novo, deixa ele, vai, vai fazer um, não sei, não. Fala pra você, não é precoce, não é precoce, não é precoce. Deixa ele abrir, deixa ele abrir, estabiliza o pegado. Mata a mão, ei, mata a mão. Deixa ele abrir, calma. Estabiliza, manda, espera ele abrir. Aí, ó, ajusta. E aí, ó, ajusta. E aí, ó, pegou. Ei, sentiu aí? Deixa ele abrir. Essa pegada, deixa ele abrir. Deixa ele abrir. Calma, pai, então não vai errar, não vai fazer bola. Mas fica antes. Manga. Ei. E aí, ó, pegou. E aí, ó, pegou. Manga, deixa ele abrir outra mão. E aí, ó, pegou.